Corre gurizada, fala corredor e corredora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, está me vendo pela primeira vez, eu sou o coach e atleta profissional Thiago Mecaboi e representei a Seleção Brasileira por diversas vezes. E toda a terça e sexta-feira eu estou trazendo um vídeo novo para você correr mais rápido. E o tema hoje é qual é o intervalo de descanso, de pausa que eu devo dar durante os meus treinos. Se você quer saber, fica até o final do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo! Vamos lá, qual é a forma de eu dar uma pausa correta? Devo dar pouco intervalo de descanso? Devo dar mais intervalo de descanso? Esse intervalo deve ser parado, ele deve ser ativo. Isso ronda a cabeça de todo corredor, principalmente iniciante, quando a gente quer melhorar a nossa performance. E eu vou dar algumas dicas aqui para que você já saia aplicando no seu treino e colhendo os primeiros frutos durante o seu projeto para evoluir a sua corrida. Então, vamos falar de pausa, intervalo. Para que você possa entender. Então, sempre quando a gente está iniciando uma preparação, você está muito longe da sua prova. O ideal é você não colocar tanta intensidade. O que é tanta intensidade, Tiago? É fazer muitos treinos intervalados muito mais rápido do que o seu ritmo de prova, do que o seu ritmo que você pretende correr ali no momento. Então, o ideal é você buscar um volume de intervalado e usar pouco tempo de descanso, que ele pode estar entre 1 minuto a 2 minutos de descanso. Para corredores amadores, atletas profissionais, eles usam aí na casa entre 30 segundos, podendo chegar a 2 minutos, dependendo o treino. E como que eu vou usar? Isso é quando você está longe de prova. Longe de competição. Você tem tempo aí, tem um bom tempo, você está buscando uma performance. Então, você procure buscar um volume, mas não com tanta intensidade. E use poucos intervalos dentro do seu treino. E esses intervalados podem ser de forma ativa no início da sua preparação. Melhor ainda. Vai melhorar muito mais rápido o seu condicionamento se você usar eles de forma ativa. Esse ativa entre 50% do seu melhor ritmo. Bem leve mesmo. Para que você recupere também para o próximo tiro intervalado. Você vai usar os intervalos mais curtos para distâncias entre 200, podendo chegar aí, vamos falar, intervalo de 1 minuto, 1 minuto e 30, podendo chegar a 500 metros, quando você faz o seu intervalado. E os intervalos mais longos, entre 500 a 2 mil metros que você tiver programado no seu treino. Você pode usar esses intervalos de descanso. Conforme você vai evoluindo, você vai estar chegando próximo à sua prova. Você precisa colocar intensidades que elas vão estar entre 95% podendo chegar até 120%. Então o que seria isso? Um exemplo, se você corre a um pace de 4 por quilômetro, você vai fazer intervalados que eles vão estar entre 95% podendo chegar a 120% ou mais do ritmo que você pretende correr ou que você quer correr. Então um exemplo, o que é acima de 100%? 3,30, 3,40, 3,50, então tudo que é o contrário aqui, abaixo de 4, ele é mais forte, então ele está acima de 100%. Tudo que é mais fraco, 4,10, 4,20, 4,30, 4,40, ele está abaixo de 100%. E na época pré-competição aí que você está 5, 6, 4 semanas da prova, você vai utilizar as intensidades entre isso até mais forte para que você possa estimular o seu organismo. Então a gente faz toda uma preparação para que você tenha um suporte e depois você vai utilizar mais intensidade. E se você usar mais intensidade, você precisa de mais intervalo. Então esses intervalos, eles podem subir, eles podem estar entre 1 minuto e 30, eu ia falar 1 minuto, 1 minuto e 30, e dependendo da intensidade do seu treino, ele pode chegar a 5 minutos ou até mais, não tem problema. Por quê? Você já fez toda uma construção, você já tem uma capacidade aeróbica, você já tem um poder aeróbico, você já tem resistência, você já tem força, você já construiu durante a periodização, durante o processo, e agora você precisa melhorar um pouco mais a sua velocidade. Você vai precisar trabalhar aí um pouquinho de produção de lactato também, de poder de lactato, que são os treinos muito mais fortes do que 120%. E para isso você precisa de uma melhor recuperação. Por quê? Porque você está correndo muito acima do ritmo da sua prova. Então é desta forma que você vai evoluir e vai usar os seus intervalos. Então você pode usar intervalos, um exemplo, nos de 200, entre 1 minuto e 30, já nos entre 400 a 500 metros, dependendo da intensidade, 2 minutos, nos tiros de 1.000 a 2.000, podendo chegar entre, vou fazer aqui, 3 minutos a 5 minutos, 3 minutos, ficou ruim aqui a minha escrita, mas você pode fazer esses treinos sem problema nenhum, que você vai, já construiu todo o teu poder aeróbico. Agora, se você usa isso, altas intensidades antes do tempo, você está atirando contra o seu corpo, você está dando um tiro na água, você não está construindo o seu poder aeróbico para depois você ter a potência e a velocidade para suportar essa alta intensidade e o risco de você se lesionar é muito maior. Se você gostou da dica, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário que eu quero responder pessoalmente e te vejo no próximo vídeo. Corre gurizada! Corre gurizada!